Música Promover ações de reflexão, conscientização e elaborar políticas públicas para dar visibilidade às pessoas em situação de rua. Esse foi o foco do debate promovido pela Frente Parlamentar pela Humanização, durante a solenidade realizada na manhã desta segunda-feira no plenário da Alerje. O número de pessoas vivendo nessa situação no Rio de Janeiro aumentou nos últimos anos e se aproxima de 8 mil, com a maioria das pessoas se concentrando no centro, zona norte e zona oeste. São várias as ações desenvolvidas para a redução desse número e a ressocialização dessas pessoas, como, por exemplo, o Centro de Atendimento Integrado às Pessoas em Situação de Rua, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio. Buscamos, num primeiro momento, uma parceria com todos os órgãos e serviços essenciais para essas pessoas. E é um aprendizado constante. É importante a discussão aqui na Frente Parlamentar. É muito importante, me emocionou muito ouvir integrantes do coral, pessoas que moraram, que viveram nessa situação, são as pessoas que mais têm autoridade para dizer o que eles realmente precisam. É muito importante para nós saber disso. A cerimônia de abertura da Semana de Visibilidade das Pessoas em Situação de Rua contou com a participação do coral Uma Só Voz, projeto pioneiro e que fez parte da Programação Cultural Oficial dos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio de Janeiro. O grupo, comandado pelo músico Ricardo Branco, se reúne toda semana no Museu da Manhã, onde ensaiam e participam de diversas atividades. Hoje, em 2024, já passaram mais de 2 mil pessoas nesse projeto. É incrível, acho que é uma ideia legal de você às vezes convidar uma pessoa que muitas vezes já desistiu da vida, está ali, ele começa a achar que a vida dele não tem mais sentido, se morrer ou se não morrer, tanto faz. Você traz a pessoa para dentro do Museu da Manhã, para ela ensaiar toda semana, ouvir para uma apresentação e ser aplaudida, ser admirada, que eu acho que todo mundo quer ser admirado, quer ser visto. Então, é incrível, cara, sabe? É você humanizar uma pessoa que muitas vezes acha que não é mais humano. Para a gente é fundamental que o museu seja um espaço de provocação. Os museus, a gente sabe que são elitistas, tem pensamentos elitistas e muitas vezes pensado por um único público. O Museu da Manhã vem tentando se rever nesse lugar. A gente entende que o museu é sim um lugar de provocação, um espaço onde todas as tribos se sintam parte. Então, nós queremos as pessoas que já têm o hábito de frequentar espaços culturais, mas queremos população em situação de rua dentro do museu. Queremos as escolas privadas, mas queremos as escolas públicas. E que, de alguma forma, todas essas pessoas se sintam parte. Então, o projeto Uma Só Voz, ele é um projeto que implica que essas pessoas enfrentem esses muros invisíveis dentro de um espaço como o museu, porque não é um lugar de morfina, não é um lugar fácil de se estar. É muito difícil para uma pessoa em situação de rua entrar, por exemplo, num elevador do museu e perceber que todas as pessoas saíram porque ele entrou. Ou alguém reclamar que o banheiro está sujo só porque essa pessoa entrou no banheiro do museu. Então, é muito importante que nós estejamos lá para efetivamente garantir esses direitos dentro de um espaço cultural. O deputado Daniel Librelon, coordenador da Frente Parlamentar, destacou a importância do trabalho em conjunto do parlamento com os outros órgãos para reduzir o número de pessoas vivendo em situação de rua e a necessidade de olhar com mais atenção para essa parte da população. Nós abrimos essa semana com essa audiência, trazendo vários órgãos, tanto a Fundação Leão XIII, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, várias autoridades aqui presentes, do terceiro setor, pessoas que sensibilizam com esta causa e está presente praticamente quase todos os dias, dando ali assistência, mostrando a cada uma dessas pessoas esse valor. Então, o nosso mandato, o nosso gabinete, essa Frente Parlamentar de Humanização tem esse intuito de trazer a humanização a essas pessoas que para a sociedade são pessoas invisíveis, rejeitadas, mas para nós não são. Então, essa é a nossa missão e nós devemos deixar nessa casa esse legado, essa visibilidade a todas essas pessoas.